Estamos nesse maravilhoso bota Aqui é este bota da pesada Essas damas bonitas Damas maravilhosas Aqui é chiquinha batera É pra sentirem Aqui é chiquinha do mar da baia E eu também faço outra vez Somente, somente, somente Eu quero damas, 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 que danacha 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 Eu quero damas, 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 que danacha Eu quero damas, 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 que danacha Fui no bota, ah, danse com ela Chiquinha, Tarraxinha Chiquinha, Tarraxinha Fui no boda Dança com ela Chiquinha, Tarraxinha Chiquinha, Tarraxinha Olha pra sentirem A Tarraxinha que está batendo Olha Está batendo nível de Angola Essa Tarraxinha Que está batendo Pra sentirem E o mal que cai também certo E o mal que cai também certo Tarraxinha Quadradinha Eu quero a dama, dama, dama Que mais raza Eu quero a dama, dama, dama Que quadradar Eu quero a dama, dama, dama Que está rajada Eu quero a dama, dama, dama Que quiserem ter Fui no boda Dança com ela Chiquinha, Tarraxinha Chiquinha, Tarraxinha Fui no boda Dança com ela Chiquinha, Tarraxinha Chiquinha, Tarraxinha Chiquinha já está batendo Chiquinha já está sentirem No gueto, na sede No gueto, na sede No gueto, na sede No gueto, na sede É pra se tira É pra se tira É pra se tira É pra se tira